Hoje vocês vão aprender a fazer a rosquinha do Homer Simpson Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Samuel Santana E é isso mesmo gente, hoje está começando uma série aqui no canal deliciosa Que é fazendo comidas de filmes, séries e desenhos Então, se você já sentiu vontade de comer alguma comida aí de alguma série, de algum filme Deixem nos comentários o nome desse desenho, desse filme, dessa série Que eu vou trazer aqui para vocês a receita, beleza? Então hoje gente, vamos fazer aquela rosquinha do Homer Simpson Sabe aqueles donuts que ela é rosinha com uns granuladinhos em cima? Que o Homer adora Se você não deu um like nesse vídeo ainda, já dá aquele like E também se por acaso você não apertou o botãozinho vermelho aí para se inscrever Já aperta aí, se inscreva no canal, que eu garanto, vocês não vão se arrepender, beleza? Assista até o final, porque isso ajuda muito o canal Então assista, faz uma forcinha, faz um esforço, que eu garanto que vai valer a pena, beleza? Então agora vamos para a receita Vocês vão precisar de 200 ml de água morna 2 colheres de sopa de manteiga derretida 1 gota de essência de baunilha 4 colheres de sopa de açúcar 1 ovo inteiro E agora vai misturar E agora pessoal, vocês vão acrescentar farinha de trigo sem fermento E aqui não tem uma quantidade exata, viu pessoal? Então você vai acrescentando aos poucos Até dar o ponto Não consigo mexer mais com a colher Agora chegou o momento de jogar na bancada E agora gente, aproveitando que a massa está assim Ainda não está totalmente sovada A gente vai jogar 10 gramas de fermento seco E aí gente, vai jogando farinha aos poucos E vai sovando ela Até você obter uma massa bem lisinha Que não gruda nos dedos Mistura bem o fermento E pessoal, uma coisa bem legal também Que vocês podem fazer em casa É montar uma pizzaria delivery Gente, está crescendo muito isso aqui O mercado está crescendo demais Todo mundo gosta de uma pizza, né gente? Então, eu vou só deixar um link aqui embaixo Um link na descrição Que é de um curso de pizzaria de um parceiro meu Gente, lá vocês vão aprender a fazer Como vender em casa Montar um delivery Ensina, tem tabela de custo Tem tabela de lucro Gente, é incrível Então, ó Se você quiser montar um delivery na casa de vocês Sem dificuldade Entra no link, pessoal Promocional E veja lá O curso do meu parceiro Beleza? E aí gente, ó Essa aqui É o ponto da massa Ela fica um pouquinho Grudenta nas mãos Mas não chega A grudar Nas mãos Literalmente Vai dar uma enfarinhada Nela Deixa aqui dentro E aí o que você vai fazer? Você vai deixar isso aqui dobrar de volume Em torno aí de uma hora E aí gente, ó Depois que a massa cresceu É só passar De volta pra bancada Com a ajuda de um rolo Eu vou abrindo a massa Até ela ficar com um dedo de espessura Agora, pra fazer o formato Vocês podem utilizar qualquer coisa Como molde, né? Eu tô utilizando esse aqui Que é um cortador de massa E aí eu vou cortar aqui no meio E pra fazer o furinho do meio Eu vou estar utilizando Essa tampinha aqui Que é uma tampinha de iorgute Mas você pode usar Uma tampinha de garrafa Vou colocar bem no centro aqui, ó E... Isso aqui, gente, ó Nossos donuts já estão quase prontos E agora Pegue uma bacia Coloque bastante farinha dentro E aí coloque As massas do donut Aqui dentro Eu vou cobrir aqui com um pano E eu vou deixar essa massa Ela crescer um pouquinho Até ela ficar O dobro da altura Que ela tava E agora aqui, pessoal É só esperar o óleo esquentar Não precisa deixar ele muito quente Então, olha Começou a fazer umas bolinhas no fundo Já está na hora De colocar os donuts E aqui, galera Não tem um tempo exato Então tem que ser no olhômetro mesmo Dora de um lado Dora do outro E o importante É não deixar queimar E depois É muito importante Vocês colocarem Papel toalha Para absorver toda a gordura Ele vai ficar assim, ó Vai ficar bem gordinho Olha que bonito Só assim Já dava pra comer, hein Mas agora Falta a cobertura E pra colocar a cobertura, gente E até rechear Tem que deixar A massa esfriar bem E agora, pessoal Chegou o momento De a gente fazer A cobertura Da rosquinha Do Homer Simpson Se vocês não tiverem chocolate Geralmente as pessoas fazem Com chocolate branco Aí pinta o chocolate Mas aí Vai ficar muito caro Então pra mim Custear um pouquinho Então eu vou pegar aqui Açúcar De confeiteiro E pra dar a liga E dar uma corzinha Também Eu comprei Esse Essa cobertura Pra sorvete Sabor morango Mas você pode fazer Também com calda De cereja Que fica Maravilhosa Então, ó Coloquei aqui E agora Um pouquinho De água E aí, pessoal A nossa cobertura Vai ficar assim, ó Olha como que ela fica E agora Não tem segredo É só vocês virem aqui, ó Mergulhar aqui Vem aqui, ó Colocar aqui em cima E agora eu peguei aqui Granulado Colorido Vai jogar por cima E está pronto, gente Nossa rosquinha Do Homer Simpson Prontinha pra comer E olha aqui A nossa rosquinha Do Homer Simpson Já está pronta E agora chegou aquele momento De degustar Pra ver se ficou bom Ou não, né Então vamos ver aqui Primeiro, ó Ficou bem macia Lembrando, tá, gente Que vocês podem fazer Com chocolate branco Porque aí fica assim Daquele jeito lá Igual algum desenho Chegou aquele momento De experimentar Pra ver se ficou bom Ou não Então vamos ver Ó Nossa Ficou muito macio Hum Incrível Então é isso aí, pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele like E também Se por acaso Você não é inscrito No canal Se inscreva aqui É só apertar No botãozinho vermelho Aqui embaixo E se inscrever Que eu garanto Que vocês não vão se arrepender Beleza? Então é isso aí Um forte abraço Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau